Esse não foi o único acidente feio, digamos assim, registrado na região, viu? Uma batida de frente entre dois veículos deixou duas pessoas mortas na MG 230 em Serra do Salitre. Chovia na hora do acidente. Deixa eu conversar com a Clarice Bernardes, que tem as informações para passar para a gente. Clarice, as informações, por favor. Meri, é isso mesmo, a batida foi muito feia. E, infelizmente, deixou aí, como você mesmo disse, duas pessoas mortas nesse acidente. A colisão foi entre uma caminhonete e um carro de passeio em uma curva na MG 230. Infelizmente, chovia no momento do acidente e a pista estava bastante molhada. O motorista dessa caminhonete informou que seguia sentido Patrocínio à Serra do Salitre. E, infelizmente, acabou batendo de frente com esse carro. Neste carro havia duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, e ambos tinham 56 anos de idade. E, infelizmente, acabaram morrendo aí com esta batida. A perícia da Polícia Civil esteve no momento do acidente, no local do acidente, e já liberou os corpos para o IML para realizar aí os procedimentos necessários. Enviou aí esses corpos para o IML da cidade de Patrocínio. De acordo com as informações repassadas também pela Polícia Militar Rodoviária, como a gente já adiantou, chovia bastante no momento do acidente. Fica aí também o nosso alerta para que os condutores possam ter a tensão redobrada, porque a gente sabe que tem a relação da aderência dos pneus ao solo e nos momentos de chuva. Isso fica muito mais difícil. A gente faz também, aproveita, infelizmente, esse momento triste desse acidente para fazer esse alerta a todos esses motoristas. Esses dois motoristas, tanto da caminhonete quanto desse veículo de passeio, também eram habilitados e os veículos também estavam regulares. Então, até então, que se sabe, realmente, a motivação desse acidente era realmente a chuva forte aí e a pista realmente molhada, já que esses dois motoristas estavam totalmente com a situação veicular. O motorista da caminhonete tem 31 anos de idade, teve somente ferimentos leves, foi encaminhado para o pronto-socorro e a outra mulher também já estava liberada sem ferimentos graves, né? Foi liberada tranquilamente. Muito obrigada, Clarice, pelas informações.